Ai meu Deus, brincadeira, quando soube exatamente o Rico Agelo, desta feira, apresentando Almir Cesariana, Wesley Sabatão, Marcelo Feratar, Cisa Cigarra, Dona Sabedoria, a fera vai desfazer a merda que ele fez, como é que fez? Brincadeira, esta feira ai, trabalhando, trabalho escravo, recebendo por sua família, você é a desgraça do Brasil, a desgraça do MST, o que você tem a dizer sobre isso? Brincadeira, esta feira, corta ai meu, corta, tive a ideia